Você, ó, ó, vamos ao vídeo do Apocão. É geração pra segunda guerra, pô. Ó, não é bom, meu. Leonidas tá levando a galera pra ir torcer pro MIBR lá na Tribuneira, mano. Vamos lá trocar ideia com ele lá. Tá louco, velho. Tá maluco. Ô, Leonidas, tô sabendo que vocês vão ir torcer pro MIBR. Lá na Tribuneira. Cês tão louco, mano? Cês querem sofrer? Sofrer. É isso que essa galera gosta. Bora fazer algo mais legal! Jogar bola, limpar pipa, ir pra revoada. Legal. Vamo ver. Você? Quem que nós vamos pegar no primeiro jogo? Simple da nave, mano. Você aí? Quantos passam pro Spring Finals? Seis só, senhor. Só seis. Quem vai narrar? O Gaules? E aí, cês tão com medo? Rapaziada. Eu sou brasileiro, porra. Era do medo, acabou. Que beleza, hein, Focão? Tá aí, hein, velho? Tá aí, velho. Tá aí, velho. Obrigado. E aí, velho em cima do 300. Filme de velho já. Você acha que alguém viu esse filme? Ninguém nem viu esse filme. Mas tudo bem. Gal, o que o Apocão falou? Quer dizer, o que o cara do 300 falou? O Leônidas, né? A era do... É, a era do medo acabou. Acabou. Gal, você já tá em choque pensando que estão roubando a gente, que às 11 a gente ia ganhar. A gente vai ganhar o horário que for, Gal. É?